Este é o canal Esporte Total Momentos Emocionantes trazendo mais uma informação interessante para você. Hoje vamos falar do mundo das lutas. Vou trazer aqui um boletim com muitas informações interessantes, começando pelo assunto do título. Dana White está se esforçando para viabilizar Elon Musk x Mark Zuckerberg. Você também está ansioso por esta luta? Nós estamos. Este é um dos assuntos de hoje. Já vai deixando o like, se inscreva no canal, ative o sino, assim você não perde nada. E claro, já compartilha nosso conteúdo com seus amigos. Todo mundo tem um grupo de lutas que participa, certo? E se você puder e quiser, segue nosso Pix também, onde você pode doar qualquer valor nessa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Acesse nosso site também www.informatudoponto.com.br barra esportes. É para lá que vamos buscar essa informação. Aqui no site falamos de automobilismo, futebol, motociclismo e claro, esportes de combate. Bom, vamos então às informações de hoje. Lembrando que em Semana de Luta, criamos o link relacionado no site com o card e as informações das lutas bem como as transmissões ao vivo do nosso canal. Dentro deste link, muitas atualizações também sobre os esportes de combate. Então fique ligado. E já ativa as legendas, estamos em 11 idiomas. Vamos então ao boletim com as interessantes informações de hoje. O que parecia uma brincadeira inofensiva nas redes sociais entre os bilionários famosos Elon Musk e Mark Zuckerberg rapidamente se transformou na possibilidade de uma luta de MMA. Portanto, o presidente do UFC, Dana White, que não é bobo nem nada, está se esforçando para torná-lo realidade. O fundador do Facebook, Zuckerberg, estava presente no UFC Vegas 61 em outubro passado, quando Ian Chiaran derrotou Mackenzie Derno por decisão da maioria no evento principal. A presença do criador da rede social em um evento do UFC foi estranha para a comunidade, mas Zuckerberg só demonstrou mais interesse pelo MMA desde então. Nosso canal já fez dois vídeos sobre o Tio Zuck e o MMA, vou deixar aqui para você. Apesar de nem Zuckerberg nem Musk terem experiência em luta profissional, eles, junto com White, estão vendo o que poderia ser possível. Zuckerberg leva isso muito a sério, cara, disse Dana White em entrevista. Ele gosta muito desse esporte, treina e treina há anos. Agora ele está começando a competir em torneios de jiu-jitsu e pelas conversas que tive com o Elon, o Elon treinou artes marciais também. Ele fez jiu-jitsu e disse, em escute, eu cresci na África do Sul, já participei de muitas lutas. Não é como se eu não tivesse lutado antes. Você olha para esses dois caras da tecnologia e ninguém pensa que eles podem lutar, mas eles querem, é real, e vamos ver como isso acaba. Você me conhece, estou trabalhando nisso. Acho que essa vai ser a maior luta da história do mundo e acho que vai bater um recorde que jamais será quebrado se acontecer. Eu gosto de fazer lutas que as pessoas querem ver assim. E para a comunidade das lutas será sensacional, uma divulgação como nunca antes foi vista, pois esse tipo de luta entre famosos é o que mais cativa o público, a história mostra isso. Da mesma forma, lutas entre experientes lutadores também chama a atenção. A luta de boxe crossover de 2017 entre Floyd Mayweather Jr. e o então campeão dos leves do UFC, Conor McGregor, fez 4,3 milhões de compras de PPV, tornando-se a segunda luta mais vendida de todos os tempos. Esse número ficou logo atrás da tão esperada luta dos sonhos de Mayweather com Manny Pacquiao em 2015, que fez 4,6 milhões de compras. Musk vs Zuckerberg seria, segundo todos os relatos, uma atração especial única. Por várias razões, White observou que seria uma luta de exibição se acontecesse, apontando como os dois homens têm tamanhos diferentes e coisas semelhantes. No entanto, assumindo que se ocorresse no octógono do UFC, White ainda utilizaria os holofotes garantidos para empilhar o card geral com talento real e estrelas em ascensão, em vez de apenas colocar tudo apenas no possível confronto entre eles. Dana disse, se você vai cobrar 100 dólares por algo, que provavelmente seria o preço para isso, e esses caras arrecadariam possivelmente centenas de milhões de dólares para caridade, você quer colocar um card divertido. Pelo menos quando as pessoas ficam em casa no sábado à noite e desligam a TV, elas dizem, Ei, bem, nós vimos algumas grandes lutas de qualquer maneira. Esse é o tipo de luta cruzada que as pessoas que tradicionalmente não assistem a lutas, mulheres, mulheres mais velhas, mulheres mais jovens, o que você quiser, todo mundo que se importa menos com uma luta, isso passa para todos. E sem dúvida ele tem razão, e como já dissemos, seria muito bom para divulgar o mundo das lutas. E pelo que vimos nas redes sociais, os dois já toparam o desafio, pelo menos no papo. Vamos aguardar e ver se acontece. Quando Michael Chandler contra Conor McGregor foi anunciado como a luta de retorno para The Notorious, todos tinham uma pergunta em mente, e quando vai acontecer? Treinando um contra o outro na 31ª temporada do The Ultimate Fighter, foi inicialmente anunciado que os treinadores se enfrentariam logo após o final da temporada, como é tradição no programa. No entanto, a data de retorno de Conor está ficando cada vez mais distante devido ao ex-bicampeão precisar estar no grupo de testes da usada por seis meses antes de poder competir. Em entrevista a Daniel Cormier, Chandler disse, em cara, então eu não posso te dar muita atualização, obviamente, sim, há conversas acontecendo e acontecendo basicamente todos os dias. É um alvo em movimento e eu entendo a intriga, eu entendo o aborrecimento de muitas pessoas e eu entendo a rapidez com que as pessoas querem respostas. Eles querem respostas e as querem agora. Com uma luta dessa magnitude, dois dos caras mais emocionantes do esporte, obviamente é Conor e seu retorno, o maior retorno da história dos esportes de combate, ele está chamando, ele tem seu documentário. Um cara como eu que adora lutar, adoro ser ativo, sou um cara que põe bundas nas cadeiras, é claro que todo mundo quer respostas, eles estão ansiosos por respostas, mas no final todos temos que praticar a paciência. Sobre se perder ou a luta nunca acontecer, ele disse, neste agora é o momento para eu praticar a paciência, eu sabia para o que me inscrevi, sabia que estava fazendo The Ultimate Fighter, então haveria uma calmaria e um longo período de tempo e o show, não estamos mesmo na metade do show ainda. Sim, tem havido algumas coisas acontecendo entre mim e Conor, há toda essa especulação e todas as diferentes teorias da conspiração sobre o retorno de Conor. Vamos aguardar, se acontecer será imperdível, nem vou perguntar, já estou afirmando. A ex-campeã peso galo feminino do UFC, Juliana Penha, espera apagar a memória do reinado de Amanda Nunes, duas vezes adversária, após a recente aposentadoria da brasileira. Nunes, ex-campeã simultânea de duas divisões, pendurou as luvas no início deste mês no UFC 289. Na luta principal do Pay Per View canadense, a Leo defendeu com sucesso o cinturão até 61,2 kg contra Irene Aldana. Nosso canal transmitiu a luta, e vamos deixar em anexo para você. A terceira luta entre ambas era amplamente esperada, mas infelizmente não aconteceu devido a uma lesão com Juliana. E ela agora está aproveitando a aposentadoria da Amanda para falar o que bem entende, inclusive que Amanda agora é apenas uma lembrança distante, o que de certo ponto é bom, pois deixa a categoria em alta e quem sabe, faz a Amanda voltar da aposentadoria, por que não? Em entrevista ela disse, o que é relevante agora é que ela se foi. Ela está morta para mim. Não quero nada com essa garota. Quem se importa se ela está a realmente acabada, ou não? Meu trabalho é fazer todo mundo esquecer que ela existiu. Espero que ela volte, entende o que quero dizer? Esse seria o melhor cenário para que pudéssemos esmagar essa coisa e terminar essa trilogia. A foi, literalmente, a vai ser, a maior trilogia de todos os tempos no MMA feminino. Ela escolheu o caminho covarde. E isso é tudo. No final das contas, como eu disse, a garota está morta para mim. Temos que manter essa divisão em movimento e vou fazer meu trabalho para manter a divisão empolgante. Dito isso, a lutadora de 33 anos estará de olho na inevitável luta pelo campeonato vago do peso galo, esperada para o final deste ano, uma vaga que ela deve preencher. E é provável que a adversária seja Raquel Pennington. Alex Poata Pereira é um cara grande e famoso que simplesmente não pode ser ignorado em público. Recentemente, ocorreu um incidente que deixou as redes sociais repletas de piadas e comentários. Pereira, que nunca se esquivou de compartilhar suas experiências na internet, resolveu o problema por conta própria e documentou em um vídeo seu encontro em comum com um funcionário do Walmart. O incidente peculiar capturou a imaginação dos fãs de Pereira. Também ascendeu discussões sobre a invasão de espaço pessoal em ambientes públicos, além de deixar os fãs perplexos e estimular um dia de especulação. Durante compras de rotina ao Walmart, Poata fez um vídeo com um homem que acreditava estar trabalhando no Walmart e o estava seguindo lá dentro. Pereira caminhava pelos corredores do shopping quando percebeu que um homem o seguia. Pereira gravou todo o incidente em seu celular e compartilhou com seus fãs, que se tornou viral em várias plataformas. Vou deixar o vídeo aqui em anexo. Já vai comentando, foi um circo armado e engraçado por parte de Poata ou realmente ele se sentiu em risco? Muitos questionaram por que o funcionário do Walmart seguiu Pereira, embora provavelmente soubesse que ele estava sendo gravado. Um dos que inevitavelmente comentou foi Israel Adesanya, que inclusive defendeu Pereira, escrevendo o seguinte, LOL, eu gostaria que o cara tentasse Alex. Eles me seguem nas lojas por motivos diferentes agora. Ainda assim, Eka, nas palavras de Adesanya. Após sua derrota contra The Last Stilevender no UFC 287, Alex Pereira tomou a decisão de subir para a divisão dos meio-pesados. Agora, o ex-campeão dos médios do UFC enfrentará o ex-campeão meio-pesado do UFC Jean Blachowicz no evento co-principal do UFC 291 em 29 de julho no Delta Center em Salt Lake City, Utah. O fato de o lutador de 35 anos entrar nessa luta, vindo de uma derrota pelo cinturão e fazendo sua estreia na divisão dos meio-pesados, tem um significado enorme. Todos os olhos estão voltados para Poatan para ver como ele se sairá contra um adversário tão experiente. Por muitos anos, o UFC foi considerado uma das entidades esportivas que mais crescem no mundo. Com as artes marciais mistas ainda em sua infância, a promoção conseguiu colher os frutos da ascensão do MMA como a organização líder do esporte. E o tema do pagamento dos lutadores no UFC existe há muito tempo, com vários nomes de destaque ao longo de sua história se manifestando contra os termos contratuais sobre os quais estavam, sempre reclamando de baixos valores. O discurso permaneceu sempre ativo, cortesia de muitos nomes fortes se manifestando, de ex-lutadores como ex-campeões do UFC Francis Nyanou e Luke Hockold a personalidades como o youtuber que virou boxeador Jake Paul. Em 2022, primeiro ano desde o início da pandemia de Covid-19 predominantemente livre, de restrições para o UFC, a organização bateu recordes de arrecadação. E parece que mudou, e agora, foi divulgado que o UFC pagou menos lutadores em 2022 do que em 2016, apesar de quase dobrar a receita de 695 milhões de dólares para 1,14 bilhão de dólares. Porém, embora se possa dizer que os negócios estão crescendo para o UFC, os lutadores não parecem ter sentido o benefício disso. Na verdade, as coisas parecem estar piorando. Apesar de seu crescimento financeiro geral, o jornalista John Nash observou que o UFC pagou 32,8 milhões de dólares a menos em despesas com lutadores no ano passado em comparação com 2021. Vamos às palavras dele, e no ano passado, eles tiveram uma teleconferência de resultados. Nessa teleconferência, eles detalharam quantos lutadores ganharam, oi, quanto crescimento vimos no pagamento dos lutadores de 2005 a 2021. Eu calculei isso e isso resultou em 178,8 milhões de dólares em salários de lutadores em 2021. Isso pode não ser exato, mas com base nos números que eles forneceram, esse é o valor que eles deveriam ter pago aos lutadores, que é cerca de 17,5% da receita em 2021. Curiosamente, eles observam neste arquivamento que conseguiram cortar despesas em 32,8 milhões em 2022 a partir de 2021. Isso significa que, em 2022, se meus cálculos estiverem corretos sobre 2021, eles pagaram 146 milhões de dólares aos lutadores, ou 13% da receita. Isso pode não incluir as outras coisas que o UFC inclui na remuneração, como o teste de drogas e a pólice de seguro, todas essas outras coisas, de 13% para 14, 5%. É uma queda bastante grande, especialmente em um ano em que a receita aumentou 110 milhões de dólares em relação ao ano anterior, e o lucro líquido, os lucros, subiram quase 120 milhões de dólares, disse o jornalista. Ao que parece, o UFC continua pão duro com seus atletas. Enquanto alguns tentaram apontar que a ausência do ex-campeão do UFC Conor McGregor em 2022 poderia ser a culpada pela diminuição do valor geral da remuneração, Nash esclareceu em um tweet que a teoria se oporia ao nível de remuneração frequentemente reivindicado em relação à estrela irlandesa. Ele escreveu o seguinte, e não ouvi muitos apontarem que, se a queda de 32,8% de milhões de dólares foi principalmente porque houve duas lutas de McGregor em 2021 contra nenhuma em 2022, suas lutas estavam adicionando cerca de 15 milhões de dólares em pagamento por luta, o que é muito menor do que os 30 dólares milhões e fim 50 milhões frequentemente jogado fora. Incrivelmente, de acordo com outro relatório de Nash, a quantidade de receita distribuída aos lutadores diminuiu desde 2016. Enquanto 146 milhões de dólares foram entregues aos atletas no ano passado, a contagem foi de 2 milhões de dólares a mais 6 anos antes. Isso significa que a propriedade do Endeavor não apenas falhou em aumentar o pagamento dos combatentes, mas também o reduziu, apesar da receita geral ter crescido de 695 milhões de dólares em 2016 para 1,14 bilhão de dólares em 2022. Era isso por hoje, muita informação para você aqui no nosso canal Esporte Total Momentos Emocionantes. Se você chegou até aqui deve ter gostado do conteúdo. Então esperamos o seu comentário, sua interação. Já vai também deixando o like, se inscreva no canal, ative o sino, assim você não perde nada. E claro, já compartilha nosso conteúdo com seus amigos nos seus grupos de lutas. Nosso Pix também está aí na tela. Você pode doar qualquer valor nessa nossa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Um grande abraço e até a próxima. E não esqueça, encequece sempre, coloca as proteções e vem para a luta. A emoção do esporte é o que nos move. É verdade, é verdade. A emoção do esporte é o que nos move. Já comenta aí o que você está achando dos nossos assistentes virtuais aqui no canal Esporte Total Momentos Emocionantes. Quero fechar aqui o vídeo. Como dito no começo, em Semana de Luta nós criamos aqui o link com as informações todas com relação ao combate. E nesse fim de semana temos Strickland vs Magomedov. Já está aqui para você. Atual sétimo colocado no ranking dos pesos médios. Sam Strickland mede forças com Abus Magomedov na luta principal do UFC Vega 76 que acontece neste sabadão 1º de julho no UFC Apex em Las Vegas, Estados Unidos. O evento terá nada menos que oito brasileiros em ação. Imperdível, né? Ariane Lipsky, a Melissa Gato, Ismael Bonfim, Bruno Ferreira, Joanderson Brito, Carol Rosa, Elvis Brenner e a Luana Carolina. Muito fã, infelizmente. Deixa de lado quando é Fight Night, como é o caso. Mas muitas vezes acaba perdendo eventos sensacionais. Deixa o like aí se você quer. Deixa o comentário também se você quer que a gente transmita este evento. Eu busco transmitir os principais eventos porque eu tenho que ir para o lado do fã, né? Não adianta ficar aqui se esforçando se você não caprichar conosco também. Não der o like, não compartilhar, não enganjar, enfim, né? Aí eu sigo a onda também e acabo transmitindo mais os eventos principais do UFC. Então, dependendo do seu like, seu comentário, se você gosta, eu transmito ou não também este card. Estou pensando, né? Afinal, são oito brasileiros no card. É realmente fantástico, sensacional. Neste link que o nosso amigo aí trouxe as atualizações, bem embaixo aqui tem o card já e as informações já disponíveis com relação a este evento, né? Terá transmissão em imagens pelo UFC Fight Pass, né? Tem aqui uma entrevista bem bacana com a Tabata Risse, né? A Baby Shark, ela que salvou a noite no evento passado. O evento passado que foi transmitido na íntegra, o card principal aqui no nosso canal. É só olhar aqui no canal do YouTube nosso. Tem as lutas todas elas separadinhas. Eu sempre faço em formato live, né? Com todas as lutas juntas e depois, quando acaba a luta, eu já envio o vídeo separadamente. Aí você acha mais fácil a luta que você quiser. Todos perderam. Todos os brasileiros perderam. Menos a Baby Shark, né? Que bacana, e aqui ela que salvou os brazucas nesta noite da semana passada, né? Tem aqui a entrevista dela. Uma das coisas que ela disse é, quero que minha próxima luta seja no Brasil. Quem não quer, né? Tá aí ela na entrevista. Você pode curtir, não vou colocar, por causa do direito autoral, né? Mas tá aqui no... Tudo que eu falei, o nosso amigo virtual falou também, tudo está aqui no primeiro link na descrição. As fontes também de toda a informação, tudo ali pra você, caso tenha ficado alguma dúvida, né? Já comenta aí. Ele fala muito rápido, como é que é? Você quer que eu ajuste mais, mais lentamente? Tá bom? Tá ruim? Comenta aí. Tem que saber se você está gostando ou não das novidades aqui do canal. Vamos ao card, então? Vamos lá. Dá uma olhadinha no card. Lembrando, deixa o like, se inscreva, acione o sininho. Nosso pix tá aí na tela também, você pode doar qualquer valor nessa nossa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo. Vamos ver quem tá no card. Card preliminar começa, horário do Brasil, às 5 horas da tarde, hein? Sábado, 5 da tarde, começa o card preliminar. Temos Alexander Romanov versus Blagoivanov. Moldávia versus Bulgária. Depois temos a Ivana Petrovic, da Noruega, contra a brasileira Luana Carolina. Depois temos o Guram Kutaledatze, da Georgia, versus Elvis Brenner, do Brasil. Cheio de Brasil no card, hein? Que legal. O Brasil tem uma safra boa de lutadores, né? Fantástico. A Yana Santos, da Rússia, versus Yana Santas, hein? Confesso que eu não conheço a lutadora Yana Santos. Nome bem sugestivo, né? Da Rússia. Legal, né? Eu não analisei lutadora, lutadora aqui do card preliminar, né? Vamos pegar aqui ligeirinho. Temos todo o tempo do mundo, né? Não somos o Marty McFly, nem o Dr. Emmett Brown, o De Volta para o Futuro, mas nós temos todo o tempo do mundo aqui para fazer o que nós quisermos aqui no canal, né? Aqui não tem frescura, aqui não tem nada de problema. Vamos acessar aqui o site do UFC, né? UFC.com.br. Vamos ver, tirar nossas dúvidas, né? Com relação ao card. Bateu a curiosidade aqui da Yana Santos. Ela aqui é Peso Galo Feminino. Deixa eu abrir aqui a imagem para você poder enxergar também, né? 14 e 7 o card dela. Deixa eu pegar aqui as informações. Não lembro de ter narrado luta com ela. Talvez aqui contra a Vieira, né? É tanta luta aqui no canal. E tanto esporte aqui no canal. Não abordamos somente o mundo das lutas, né? Temos motociclismo e automobilismo também aqui no canal. Então, nossa memória às vezes falha, né? A American Top Team é a equipe dela. A russa. Interessante. A atenção aqui é o nome dela, né? Yana Santos. Deixa eu ver se a Wikipedia pode nos ajudar aqui com a nacionalidade dela. Uma Santos lá na Rússia nos sugere que ela seja brasileira, né? E está aqui ela. Opa, aqui não vai dar. Deixa eu pegar outro. Outro. Ah tá, tem sim. Deixa eu pegar aqui e ver se tem em português. Deve ter, né? Ah, aqui. O Wikipedia nos salva, né? Que maravilha. Olha só. Yana Kunitasaya. Lutadora russa. Nasceu em Murmansk. Sua mãe, Olga Kunitskia, é uma ginasta profissional. Seu pai, Joseph, é um esquiador profissional. E sua irmã mais nova chama-se Victoria. Muito bem. Se você souber aí por que ela tem Santos no nome, por favor, deixe. É ela aqui, será? Deixa eu ver se é ela mesmo, né? Irene Aldana. Está aqui a luta dela. É ela, né? Deixa eu ver se tem uma foto dela aqui. Ah, aí não dá, né? Aí foge ao meu entendimento. Tem russa aqui. Vamos ver o polaco. Mas enfim, é ela, né? Se tem aqui a Irene Aldana, onde ela perdeu por nocaute técnico, né? Então vamos recordar aqui. Irene Aldana. Irene Aldana. Primeiro round, nocaute técnico, derrota. É ela mesmo, né? Não sei por que puseram o Santos ali. Talvez esteja incorreto também, né? Ela é russa. O nome dela é Kunitskia. Mas o UFC, o site oficial aqui, colocou como sendo... Jana Santos. Enfim. Bom, vamos lá. Chamou atenção isso aí, né? Vamos seguindo. Janderson de Brito, ou Janderson Brito, melhor dizendo, brasileiro contra o Westin Wilson. Também temos, fechando o card preliminar, Kevin Lee, dos Estados Unidos, versus Renato Fakretinovi. Levando aqui o nosso canal, quando transmite, transmite somente o card principal, né? Deixa eu aumentar aqui a imagem também, para você poder ver todo o card. Mas, se você caprichar no like aí, quem sabe a gente transmite mais, né? Por que não, né? Depende do seu like, tá? E o card também está. Tudo que eu estou falando aqui, e o meu assistente virtual falou também, tudo está aqui no primeiro link, na descrição. Basta você clicar ali, né? Vamos ao card principal. Primeira luta. Estou pensando, hein, se eu vou narrar ou não. Opa. Primeira luta do card principal será... Brasil, Bruno Ferreira, versus Nur Sulton Rusboev, do Uzbequistão. Segunda luta, Ismael Bonfim, do Brasil, versus Benoit Saint-Denis, da França. Terceira luta, Ariane Lipsky, versus Melissa Gato. Primeira luta aqui é do peso médio, segunda do peso leve, e aqui é peso mosca feminino. Duelo de brasileiras aí nunca é legal, né? Duas brazucas se encarando, nunca é legal. Mas faz parte, né? Às vezes casa, não tem jeito. A luta 4 é o Max Griffin e o Michael Morales, ou Michael Morales, né? Estados Unidos versus Equador. E a luta 5, Damir Ismagulov contra o Grant Dawson. Rússia versus Estados Unidos da América. E vai fechar o card principal do UFC, o Sam Strickland versus Abus Magomedov. E o Strickland 26, 5 de card, né? 26 vitórias e 5 derrotas. E o Abus, 25 vitórias e 4 derrotas na carreira Estados Unidos versus Rússia. No peso médio, tá? Então o card pra você nos encontramos lá no evento. Certo, meus amigos? E até sábado, tudo que acontecer de novidade eu vou postando aqui nesse mesmo link, né? O mesmo link pra tudo. O pré-luta e o pós-luta, tudo aqui nesse canal. Já comenta aí se você quer que eu faça vídeos também no pós, após o evento. Trazendo um resumão do que aconteceu. Deixe seu comentário. Seu comentário ajuda o canal a crescer e vir mais e mais informação. Certo? Esse é o canal Informa Tudo. Eu sou o Ariel Selbach e trouxe mais um vídeo sobre o mundo das lutas abordando todos esses assuntos, né? Ao embate Elon Musk versus Mark Zuckerberg. Comenta aí se você quer ver essa luta. Eu quero, hein? Eu quero. Sem dúvida vai ajudar muito na divulgação do nosso esporte. O Michael Chandler e o Conor McGregor também é outra luta fantástica, né? A Juliana Penha já comenta aí também. Ela tá falando demais. Tá falando bobagem? Tá sim também, né? Mas como foi dito aí, ela... Isso aí ajuda ao próprio MMA, né? Independente se ela fala bobagem ou não, se você gosta ou não. Mas a Amanda saiu, não vai mais lutar a princípio, então o que sobra é o que fica, né? Então não adianta ficar chorando pensando no passado. Então é bom que ela calada seria legal pela justiça, né? Porque ela não falou tudo certinho, mas ela falando... E quem tá aqui no vídeo é porque é fã, não é fã Nutella, né? Você que tá aqui agora é fã de verdade do MMA, né? Então eu posso conversar papo reto assim com você, né? Ela falou bobagem, sim, mas falou coisas que ajudam a trazer mais fãs para o mundo das lutas. Ela fica caladinha, o MMA feminino já é meio fraco, né? Então as lutadoras caladas não causando polêmicas é pior ainda para o esporte, né? Então que bom, fale, fale à vontade. Eu adoro, eu amo isso. Fale o que você quiser, Juliana Penha. Isso aí só ajuda o nosso esporte a crescer, né? Também o Pota Pereira. O que você achou desse vídeo aí? Ele armou esse vídeo aí, é armado ou é real? Não teve embate, não teve... O vídeo foi encerrado, enfim, não teve... O Pota, até onde eu sei, não falou se teve alguma coisa. Se ele falou com o funcionário, não falou, né? Enfim, né? E também já comento aí sobre essa questão do pagamento dos atletas. Parece que tá piorando, né? Os atletas reclamam muito da questão dos pagamentos. Agora, com a Endeavor aí, o MMA, o UFC só cresceu e os pagamentos diminuíram, a princípio, né? Segundo este jornalista que você ouviu aí, o Josh Nash, falou aí na matéria, né? Então, sei lá, complicado. Certo, amigos? Esse foi mais um vídeo aqui do canal com a matéria principal de hoje, sendo essa aí, esse embate que nós estamos todos aguardando. No mais, agradeço a audiência, um grande abraço e não esqueça, gostou? Like, inscrição, compartilha o vídeo, ajuda o nosso canal a crescer, pra ajudar a trazer mais informação sobre o MMA pra todo mundo. Nosso pixel aí na tela, você que quiser e puder também, pode doar qualquer valor, são duas chaves aí na tela pra você. No mais, coloca proteção se for lutar e... Ah, e vem pra luta, porque o esporte é o que nos move, bate forte aqui no nosso coração. Valeu, abraço e até mais.